Olá, meus amigos, minhas amigas do canal Alternativos Bahia News e do Marcos Bahia Oficial. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam na graça e na paz. Pessoal, estou passando aqui no nosso canal a título de informação, tendo qualquer novidade referente ao sistema alternativo, vocês sabem que chega aqui no nosso canal. E por falar em novidade, já que muitos inscritos estão comentando, me perguntando, querendo saber o porquê que está acontecendo isso. Nossa, o meu aparelho passou a abrir todos esses canais. Será que foi o servidor tal que quebrou agora a codificação? Vai ficar para sempre? O que está acontecendo que esses canais passaram a abrir de uma hora para outra aqui no meu aparelho? Eu vou explicar para vocês agora. Calma, calma que vocês vão entender. Já está rolando aí em alguns grupos que foi a marca tal que fez a quebra da segurança desses canais. E eu vou explicar o que de fato está acontecendo agora e vou mostrar para vocês a prova viva aqui agora, tá? Mas antes, ó, deixa aquele joinha caso ainda não é inscrito no nosso canal, clica no botãozinho de inscrever abaixo, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Bom, vamos lá. Pessoal, é o seguinte. Muitos inscritos aqui do nosso canal depararam com esses canais sendo abertos aí no sistema alternativo. O que está acontecendo? Será que foi o servidor que quebrou agora a segurança? Será que vai ficar para sempre esses canais? Olha que legal! Vários canais, mais de 10 canais aí sendo abertos que não abriam nos nossos aparelhos, só nos aparelhos regionais e agora passando a abrir no sistema alternativo. Veja bem. Pessoal, o que que ocorre? Na verdade, não foi nenhum servidor que fez esse feito aí, tá? Ah, foi a Team Ghost, ah, foi as Américas, foi a Alphacet. Não. Nenhum deles fizeram nada para que esses canais pudessem abrir da forma que está abrindo aí, como vocês estão vendo. Estou ali com o meu aparelho Space HD, que hoje está transformado na Prime Vídeo, já está abrindo ali Band Minas, Band Bahia, todos os canais que é voltado só aparelhos regionais fazer abertura. Eles estão abrindo aí nos nossos alternativos, né? Nos nossos aparelhos. Então, o que que acontece? Final de semana, pessoal, tiveram sérios problemas nos aparelhos regionais. Muitas pessoas ficaram aí canais dando codificados em aparelhos que são autorizados, aparelhos credenciados para fazer abertura desses canais. Eles tiveram aí o problema sério, tela preta. Então, a operadora achou por bem desligar a segurança, ou seja, a codificação desses canais. Inclusive, saiu até uma nota falando sobre o ocorrido, tá aí na tela. Foi isso que aconteceu. Vários aparelhos aí, várias marcas do sistema regional tiveram problema com esses canais que são codificados, né? Ele estava tendo problema, estava abrindo normalmente dias atrás, depois de uma hora para outra, começou a dar tela preta, começou a ficar sem imagem, começou o canal a aparecer codificado. Então, eles acharam por bem desligar essa codificação e estudar um meio para descobrir o que foi que realmente aconteceu. Algumas marcas acabaram rejeitando essa codificação aí, tendo problemas sérios. Eles estão estudando, não quer dizer que isso vai ficar para sempre agora o nosso sistema alternativo. Vai abrir? Não. Isso está abrindo porque o canal está em FTA, está livre, está aberto, tá, pessoal? Pode ser que quando você estiver assistindo esse vídeo, estou gravando hoje dia 6 de dezembro. Pode ser que quando você estiver assistindo esse vídeo, os canais já estejam normalizados e aí só os aparelhos regionais que poderão voltar a abrir esses canais, já que eles é voltado mesmo para os aparelhos regionais. Quem sabe um dia, quem sabe um dia, o sistema alternativo mostra o interesse e passe a abrir esses canais. Mas agora está abrindo por essa finalidade. Só porque os canais, eles estão em FTA, não é que marca tal ou servidor tal fez a quebra aí da segurança desses canais de forma alguma. está abrindo por conta dos canais que tiveram problema no final de semana e aí eles acharam por bem tirar a codificação, desligar completamente até estudar, descobrir o que foi que aconteceu, que esses aparelhos que eram para funcionar corretamente tiveram aí problemas sérios no final de semana. Tá bom? Então é isso. Só a título de informação. Abrindo todos. Pode testar no seu aparelho aí. Vai degustando isso aí. Vai curtindo esse momento aí. Ninguém sabe até quando vai ficar. Então você pode estar assistindo os canais agora do SAT HD Regional, que está sendo aberto também pelo nosso sistema alternativos. Este é o canal que mantém vocês bem informados e antenados com tudo o que acontece no mundo dos alternativos. Acontecendo, aqui você fica sabendo. A gente se vê sempre por aqui. Tchau, tchau!